Esse é um dos momentos muito especiais Um momento em que os todos os praticantes receberão Um dos presentes mais especiais que é a Palavra de Deus A Palavra de Deus, a própria Bíblia diz que se queima a lâmpada Para nos guiar até a Jesus Cristo E nesse momento nós vamos chamar aqui a nossa irmã e Ney Para receber o seu presente Você gostaria de receber esse lindo presente aqui nas mãos de quem? Teresia, sua irmã? Teresia, irmã, vem nele, por favor Você me presta aqui, pega esse lindo presente aqui com a sua irmã Eu vou te dar um dos dias Você me presta aqui com a sua irmã Eu vou te dar um dos dias E eu vou te dar um dos dias A CIDADE NO BRASIL 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 Esse casal aqui Gente, esse casal aqui Esse é um menino Que é um jovem Quero dizer pra vocês que Ele deve ter muito trabalho Ele deve ter muito trabalho Eu estava fazendo as plantas Eu cheguei a dar pra eles Mais de 140 Estudos bíblicos Eles dizem Eu não acredito uma coisa dessas Só eu dei mais de 140 Estudos bíblicos pra ele Só que ele perdeu, foi 90 dias E foram as outras duas vezes Mas eu somei tudo e deu 140 Estudos bíblicos A primeira vez Ele disse, não Aceitou, disse, não, mas nós não somos casados Dizem, eu não quero casar nem danzinho Aí a luta foi pra casar Depois que casou, deu pra outra Agora o batismo, com certeza não vai sair Aí disseram, não, ele tem mais empenho Aí, graças a Deus No dia 28 de setembro Eles casaram Depois decidiram Para a única glória de Deus Nós temos certeza Que o nome da fé Que a palavra de Deus Diz que o nome de Deus Agora o corpo descrito No livro dos céus Amém Que tem esse teu lindo presente Você, Josinal Gostaria de receber esse muito presente aqui Nas mãos de quem? Seu pai Seu pai está presente aqui Jeová Jeová A valesagem é muito presente aqui Para você entregar para seu filho Como pai Como mãe Eu acredito Que esse é um dos momentos Mais especial Onde o pai e a mãe Têm a oportunidade Para o neto De entregar um muito presente Na mão do seu filho Com certeza Esse é um momento Muito emocionante Muito grande Muito grande Que se torne um caminho de salvação E para a gente chegar até Jesus Cristo O caminho é esse Amém Então eu quero que o pessoal Agradecer Dar um abraço Marcial Você gostaria de receber esse muito presente Das mãos de quem? Não Seu irmão Quem é seu irmão? O seu irmão? Marejo Marejo Então vamos ver Marcial Vai entregar esse muito presente aqui Eu vou pedir para você entregar esse muito presente Você quer falar alguma coisa? Não Eu vou pedir para você